Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta aqui em God of War, versão do PC. Esse daqui é o quarto episódio da nossa série. Se você perdeu algum episódio ou quer assistir a série, desde o começo o link para a playlist completa está na descrição do vídeo e vai aparecer aqui em cima também. No final do último episódio, pessoal, a gente estava caçando esse javali aqui, tá? E nós tivemos sucesso na caçada, naturalmente, mas nós acabamos descobrindo ao encontrar essa moça que está falando com a gente agora, que por acaso é uma bruxa também, que esse animal está em extinção. Então depois de caçar ele, a gente teve que tentar salvar ele. Então a gente está fazendo isso já, né? Já trouxemos ele para a casa da bruxa, agora a gente está coletando aqui algumas plantas, umas plantas para que ela faça uma poção para justamente salvar o animal. Vamos entregar para ela aqui a planta que nós tínhamos que pegar. Hamscrest, bom. Você tem a roda rosa também? O garoto está procurando. O garoto. Talvez ele possa usar ajuda. Por favor, a salva não tem nada sem os dois ingredientes. Ok, precisa ajudar o Atreus a pegar a outra planta. Eu adoro a forma que o Kratz se refere a ele. The boy. Muito bom. Onde é que está o guri? Está lá, ó. Tudo atrapalhado. Eu não... Ah, olhei a faca, ó. Ele tinha perdido ela. Deixou cair. Perfeito. Ele perdeu mesmo. O Kratz é muito durão, cara. Sério. Mas ele está certo. O caminho da montanha é fale com a bruxa. Bora lá. Ah, exatamente o que eu preciso. Então ele vai morrer? Sim. Então nós vamos embora. Espera. Não sem graças. Você quer que a solitude? Esse marco vai esconder você da... aqueles que pode fazer a jornada dificuldade. Não é suficiente. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver você de novo? Quanto ou pequeno que você gostou. Agora, sai daqui. Bom dia. Passagem de fundo deveria colocar você no caminho para a montaña. Apenas usá-la. Espere e peça. Você pode usar-la para orientar-se e navegar o mundo. Ela sempre te guiará para os seus objetivos. A gente tem uma bússola agora. Maravilha. Eu vejo um bússola. Caverna da bruxa. Opa! Que isso, cara? Eu amo você! Fale-se! Tá. Osfanatos? A mamãe me contava sobre isso. Não pensei que eles eram realmente real. Osfanatos? Mas ela disse que eles eram só outra parte da vida E que às vezes Havia beleza no terror Ela sempre via o lado bom de tudo Até desses monstros flutuantes bizarros Seu nome é inspirado na criatura de um mito antigo Que senta no seu peito Enquanto você dorme e se alimenta do seu medo Que engraçado Essa última frase me lembrou Alguma coisa do The Witcher Se não me engano Eu já tinha ouvido essa história Que senta no seu peito e se alimenta do seu medo Algum jogo já tratou sobre esse mito antigo Ou eu li em algum lugar Enfim Bem interessante Tá, a gente tem que vir pra cá agora, galera Então, bora lá Opa Não, talismã da vitalidade Ganhou um crésimo na saúde já? Sério mesmo? Deixa eu ver Sorte das eras O que é isso aqui? Eu tô meio confuso, velho Aqui são encadamentos pras armaduras É isso Tá? Tem muita coisa nesse jogo Tá Ok Beleza Então tá, eu tenho armadura E eu coloquei É isso? Deixa eu ver Vou ser sincero com vocês Esses menus eu achei eles meio estranhos Eu tô meio apanhando deles aí Vocês devem estar notando Aromadura peitoral Ombreira de cor de javali Ombreira da promessa Cara, essa ombreira da promessa é muito boa Agora que eu vi Oito de força Quatro de defesa E quatro de sorte Dá menos força que a outra Mas é muito boa Olha só Caramba, cara Eu gosto dessa aqui, hein Um pouquinho Eu não posso equipar aquele negócio ali agora E para espaços Só que eu não tenho nada pra equipar Aquele que eu acabei de equipar nessa de cor de javali aqui Deixa eu ver uma coisa Eu não posso tirar dela e colocar na outra? Será que uma vez que coloca, não coloca mais nada? Não tem como trocar de armadura depois Deixa eu ver Esse aqui dá sorte, cara Gostei desse ali, hein Ah, vou usar esse daqui Vou usar esse daqui, exatamente Classicar por raridade Classicar por força Único Que legal Tá Tinha uma coisa Armadura O que tem de novidade aqui, ó Tem uma coisa nova aqui, ó Ah, vou usar também Olha só, cara É muito bom isso aqui, ó Cinto da promessa Com certeza eu vou usar E aqui no braço eu vou usar também, ó Nossa É muito roubado isso aqui Que armadura é essa, velho? Por que eu tenho essa armadura? Será que isso é algum bônus de pré-venda? Botei já Maravilha, gostei Deixa eu só ver uma coisa rapidinho aqui que eu tava olhando O que tem de novidade aqui ainda Ah, tem armadura pro guri também Agora que eu vi, ó Túnica da promessa, ó Inimigos estrangulados por Atreus Recebem mais dano Legal Vou botar pra ele isso aqui E agora aqui em habilidades Bloqueou habilidades novas Estão lembrados que a gente melhorou a nossa arma no último episódio Acabei não olhando isso aqui depois Vamos olhar agora, então Ó, o que que tem aqui? Vamos ver, o que que é isso aqui? Combate à distância Explosão congelante Mire e segure RT para energizar o Machado Leviatã E gerar uma explosão com impacto Causando dano de gelo Custa mil pra desbloquear isso aqui É muito caro E esse daqui também custa mil pra desbloquear Esse aqui é um combo de arremesso preciso O que que acontece? Após um arremesso preciso com Machado Acertos na cabeça e pontos fracos Pressione Y durante o lampejo Para o Machado Leviatã retornar O próximo arremesso, o ataque físico Explodirá ao atingir Causando dano de gelo Não gostei Aqui nós temos o que que eu já peguei? Ó, esses dois, né? Esse aqui custa mil Nossa, tá ficando muito caro as coisas agora Ó, ao esquivar Ao esquivar, segure Para a frente e pressione E rebiva um ataque rápido com o Machado Isso daqui Nossa, tem muita skill, velho, esse jogo Eu vou ter que analisar qual que é mais legal Execute uma sequência de ataques rápidos Sem sofrer dano Para energizar o Machado Leviatã Causando dano de gelo a cada gol Isso aqui é bom, velho Isso aqui é muito bom Vamos comprar, vai Nem olhei eu aqui Comprei direto Só que eu não cheguei a olhar as coisas Pro guri, né? Só que agora eu não tenho cheio pra comprar Droga Ah, paciência, vai Bora Inclusive eu esqueci de usar Uma coisa que eu desbloqueei Que era assim, ó Um, dois, três Era esse dano aí Ia ter um barco pra gente ir embora Vamos pegar isso, pessoal Vou quebrar as coisas pra ver se não tem nada aqui Nem o dinheirinho pra gente Dá pra vir pra cá? Não, não dá pra vir pra cá E não tem nada pra gente realmente Sacanagem, hein? Tá no barco Vamos embora Eu só não acredito que eu estou aqui E sempre Há uma hora que eu pensei que eu nunca iria ver a luta Ou até mesmo na minha própria cama Você não vai se culpar por sua maldade Oh, eu sei Eu acho que eu estou apenas dizendo Isso é ótimo Esse passeio de barco Esse passeio de barco podia estar mais legal, sabe Está meio mecanizado demais Olha como perto de vocês Você está em uma das poucas coisas até agora No jogo que eu não gostei O jogo é realmente muito legal O jogo é realmente muito legal, muito bom mesmo O jogo é realmente muito legal, muito bom mesmo Ela se culpou A maneira que as curvas estão sendo feitas Não está muito legal Olha isso É o Lago O Lago Dos Nogos É verdade Eu nunca pensei que você ia ouvir Quando a Mãe falava com a Mãe Eu nunca fiz Ela falou de alguém que poderia sentir sem dor Oh Isso parece que é o Balder Balder E o Acergan O filho de Odin e o Free E o Odin é o reino É verdade E por que você me perguntou? Por nada É o cara aquele que a gente enfrentou no primeiro episódio, pessoal Eu não sei onde eu tenho que ir, tá Eu estou vindo aqui agora porque... Ah, não, mas é aqui mesmo que eu tenho que vir Porque tinha uma luz aqui, por isso que eu estava vindo aqui Olha só, cara Eu vejo ruas lá, Mãe Chez Eu não sei o que eu tenho que sair Não sei o que eu tenho que sair Porra, mas ele volta com alguma coisa, né, então dá pra jogar. Caramba, deu ruim. Aí deu ruim. Serpente do mundo. Caramba, guarda! Caramba! O que é isso? Meu Deus do céu, velho. Olha o tamanho do olho. É o Serpente do mundo. Meu Deus do céu, cara. Que legal, velho. Que legal, velho. Meu Deus do céu, velho. E aí, velho. E aí, velho. Que legal, velho. E aí tem a montaña. Olha aí. Esse bairro vai do chão da montaña para aquele templo de quente. É tudo só embaixo da terra. Só que a estatua. Boa coisa, né? E aí, velho. E aí, velho. E aí. E aí. E aí, velho. E aí, velho. E aí. E aí, velho. E aí, velho. O que você acha que ele quer? O que ele tem de bom pra gente hoje? Será que a gente tem dinheiro pra fazer alguma coisa com ele? Também tem mais essa, né? O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Com essa chave de Yggdrasil, você pode abrir uma porta mágica para as árvores do mundo. Um corte entre os mundos. Se você nunca vê isso no mundo, use isso para me voltar. Para ser rápida. Mas é só uma maneira. Direito aqui e ninguém mais. E o que você faça, nunca, 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 se você quiser morto. Sim. Eu não vejo a gente que quer isso. Vamos fazer isso! Como assim, velho? Como assim, velho? Como assim, velho? Eu posso escolher qualquer um desses, só que custa bem caro para fazer isso. Custa 3 mil. Não sei se eu quero fazer isso aí, não, velho, agora. Eu não tenho grana para isso. Eu acho agora. Isso aqui é legal, olha só. Ele tem uma chance alta de ativar um benefício que concede a dádiva de força quando você acerta um talho do carrasco. Talho do carrasco é aquele ataque forte que eu quase não uso, mas vou começar a usar. Isso aqui vale a pena, vou comprar. Tem que equipar, será? Tem que equipar. Equipei já. Mudou a nossa coisa. Legal. O nosso machado. Tá. Isso eu não vou fazer mais nada aqui agora, tá? Agora, eu não quero mexer na armadura porque eu estou usando aquela armadura da sorte por enquanto, né, pessoal? Então, agora eu quero aprimorar. Dá para aprimorar? Só para saber, não vou aprimorar porque eu não vou ter grana para isso, tá? Armadura peitoral, deixa eu ver. Ombreira de couro de javali. Mas essa daí eu não estou nem usando ela. Mas eu poderia aprimorar. Ah, não é tão caro assim para aprimorar. Olha ali, ó. Aumenta bem a força, aumenta bem a defesa. Alvagem de guerra. Eu não tenho dinheiro para isso, olha só. É a do guri. Arco de garra. É a do guri também. Nossa, eu precisava melhorar as coisas do guri. Machado Leviathan também não tenho grana. Pomo do machado. Vou melhorar como isso aqui, velho? Ah, aumentar a sorte que ele dá legal. E o talismã. O que é o talismã? Talismãs têm efeitos únicos que podem ajudá-lo em combate. Eles podem ser aprimorados na loja para melhorar a eficácia e reduzir o tempo de recarga de novas habilidades. Tá, não vou mexer nisso aqui agora, não. O que mais nós temos? Eu posso comprar encantamentos. Eu posso vender armadura peitoral e artefatos. O que tem de artefato para vender? Ah, vender as... Nossa, vou vender com certeza. Vender as máscaras aquelas. Pelo menos nós temos isso. Tem o dinheirinho já, legal. Ahn... E também tem itens perdidos. Armadura peitoral? Poderia vender essa armadura de couro javali que eu não estou usando. Eu não vou vender, não. Eu não vou fazer nada por enquanto, pessoal. Não vou gastar dinheiro com isso agora, não, viu? O que que tem pra cá? Não sei. Tá, aqui é pra voltar, né? Não vai pegar lugar nenhum agora. É pra voltar. Peraí, deixa eu ver como é que isso funciona. Portal Místico. Meu objetivo é aqui, ó. Então não vale a pena usar. Mas eu poderia ir pra onde, digamos? Por esse portal. Não tem nada aberto por enquanto. É. Tá. Não vai ser agora que a gente vai utilizar ele, pessoal. Então vamos voltar, vamos pro objetivo. Ok. O que que tem aqui embaixo? Um dinheirinho. Ah. O que é que eu tenho aqui? Não. Coleção de artefatos. Tem isso aqui. Vandorário do navio. Tem várias coleções diferentes, agora que eu tô vendo. Olha só. Explorando o Lago dos Nove, encontramos essa bela carranca de proa. Deve ter sido a única coisa que restou de um navio que passou por muitas aventuras. Será que tem muitas outras espalhadas pelas praias e destroços? Talvez Brock nos dê um pouco de Rexilver e troque. Posso pegar o barco aqui se eu quiser, ó. Mas eu não quero porque eu quero no objetivo antes que é pra cá, né? Isso, é pra cá. Isso. Tá, não é aqui o objetivo, mas tem um negócio pra mexer aqui, ó. Um puzzle, alguma coisa assim. Tá, aí a gente subiu aqui. Pra onde exatamente? Será pra enxergar alguma coisa? Pra que que serviu isso aqui, velho? Aqui tem mais coisa pra mexer. O que é isso? Um cordão. Aqui é o final. Podemos derrubá-lo? Sem saber o resultado? Bem, geralmente pressionamos todos os botões e pegamos todos os pontos que vemos. Outros que podemos predicar. Não. Não. Isso é algo mais. Nós devemos desenvolver seus instintos. Vamos descer, galera. Vamos descer. Tá. Acho que a gente até vai usar isso aqui, mas não agora. Não é o momento. Vamos seguir em frente aqui, ó. Combate avançado de Atreus. Olha só. Atreus ganhou confiança em combate e ajudará Kratos atacando inimigos quando identificar uma abertura. Suas técnicas podem ser aprimoradas nas habilidades, tá? Droga. Ah, agora que eu vi, velho, eu posso paralisar um cara e daí espancar ele. Opa! O cara explodiu em mim, que é isso? Espera só. Muito legal. Ah, mas esse tudo saiu agora. Não. 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 Eu não sei essas ruas. E se encontrarmos uma cifra, eu espero que eu possa saber. Só pra saber mais ou menos o que a gente pode esperar descendo as nossas laterais. Dá pra pegar o barco e ir pra outro lugar. E pra alguma praia, provavelmente. Tem que explorar isso depois. Ó, aqui tem um negócio, ó. O que é, vamos ver. É só dinheiro. Mas bom, dinheiro é bom, lógico. Tá, vamos subir de novo, então, agora aqui. Vou tentar ver o que tem do lado de laje agora também. Acabei de ver que eu deixei um baú pra trás ali. Tem que lembrar que eu abri aquele baú ali depois. Acabei de me dar conta agora. Ó, aqui tem mais lugar pra gente explorar ainda, ó. Nova dock encontrada, tá. Vou subir aqui. E isso aqui? Área descoberta. Área oculta. Torre de vigia. Como é que eu passo aqui? Eu não passo aqui. Engraçado. E agora, velho? Como é que eu vou pra lá, por exemplo? Pra aquela parte ali, ó. Tá. Estamos de uma vez por aqui. E não vai, ó. A gente tem que ir ali de barco, pessoal. A gente tem que pegar um barco em outro lugar e fazer a voltinha e ir até ali. De repente é isso. Abre esse baú aqui. E abrir aqui agora. que vai vir aqui agora. E aí? Valeu, velho. Valeu, velho. Um abraço. Um abraço. E aí? Um abraço. E aí? Um abraço. Ele não consegue ler Tem alguma coisa aqui, pessoal Tem uma linha da direita Parece que... O que é isso? O cheiro é louco A gente vai passar disso aqui, velho. Jogue o machado em mastro de maldição para congelá-los. Ah, aqui. Aí parece ter o Poison. Será que aqui já está seguro? Já, já está seguro aqui, sim. E ali embaixo tem alguma coisa. A gente vai ter que ir ali. Dar um espantinho aqui. Opa! É um dragãozão, velho. Parece um dragão de Komodo. Ei, é um fragmento de um cifre. Nós devemos procurar mais assim. O que é isso? O que tem aqui? Cifras de músculo... Ah, a gente tem que encontrar as cifras para poder ler as coisas. Acho que é isso. O que é isso aqui, será, velho? Será que eu tenho que usar o machado aqui? Daí eu vou ter que me afastar. Vamos ver se é isso. Sai daí, guri. Sai daí, guri. Vai tomar dano de Poison, mano. Não, não é. Peraí, peraí. Vamos tentar descobrir isso aqui. Aqui ele sobe, legal. Como é que funciona isso aqui, velho? Vou subir aqui, vamos ver. Oh, o que eram essas coisas? Eles olham muito louco. Sua mãe chamou-lhes de Poison. Poison, magia. Ela era a pessoa que me mostrou como disabilá-las. O que? É só engraçado pensar que ela te ensinou algo. Sim. É só pra descobrir isso aí, tá? O que é isso aqui, mano? Nada. Vamos subir aqui pra ver no dia que isso aqui me leva. Acho que vai levar ao mesmo lugar, na verdade, tá? Deixa eu ver. Deixa eu subir até aqui. Ah, é pra voltar aqui, eu acho. É, é pra voltar. É pra voltar, pessoal. Se eu tivesse voltado, seria por aqui, tá? Entendi. Então, agora... Então, agora... Pelo esquerdo, de novo. Vou ter esse caminho aqui. Tá bom de menos? Ok. Agora, descoberta. Contra fortes. É o irmão do cara. Quem sabe a história desse machado, deixa o comentário pra gente aí. É, é o irmão dele, beleza. É, é o irmão dele, beleza. De graça. De graça, né? De graça, né? De graça, né? É, é o irmão dele, beleza. É, é o irmão dele. 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 O irmão dele é o irmão dele. Então, o que você está trabalhando agora? Ah, a pena. Eu chamo isso de marmissão. Só em essa montanha, o trem que me espera de uma台灣 arte práss Baduca de recursos rar 약ais. Daqui que eu mando, eu necessitei uma maneira de separá-la de tudo. E você sabe como fixar? Não mesmo um pouco Você realmente fez aquele ferreiro para minha mãe? Oh, eu ia reconhecer ele em qualquer lugar. Perce-me, é um dos nossos melhores Enfusado com os escritos e escritos de... Mas ele é tão talentoso quanto irmão Por que eles não se dão bem? Kengur-Eye É certo! Isso é impressionante! Eu vejo muito dela em seus olhos Você sabe? Obrigado, Cindy! Não me atreve! O que? Eu não! Eu não! Eu não vou voltar mais tarde Muito bem! Para o negócio! Aqui, até aqui Selecione o submenu das Pedras da Ressurreição E pressione A para ver as pedras disponíveis Tá Aqui, ó Há Pedras da Ressurreição de vários tipos Mas Atreus só pode carregar uma por vez Para comprar um tipo diferente Você deve remover a Pedra da Ressurreição equipada Use em combate ou venda na loja Tá Então ele tem a Pedra da Ressurreição Simples Custa 1000 A gente vai comprar, com certeza Pedra da Ressurreição Simples Uma pedra mágica que revive Kratos com pouca saúde Pressione X quando Kratos morrer para que Atreus o ressuscite Apenas uma Pedra da Ressurreição pode ser carregada por vez Só vai Isso, velho, me deu a Pedra Ok, Pedra Mágica e revive Kratos com pouca saúde Tudo bem, isso aí, meus Tá legal Maravilha, gostei, velho, gostei Gostei disso aí, hein Vamos voltar Encantamentos O que ele tem de Encantamento? Símbolo da Ameaça Encantamento que aumenta a Vitalidade em 3, pois isso é legal Símbolo do Desafio Encantamento que aumenta a Recarga em 3 Aumento Rúnico em 3 Aumenta a Sorte em 5 Bom, a Sorte a gente não tá precisando, né Nessa armadura da Sorte pra caramba Então eu vou comprar isso aqui que aumenta a Vitalidade Símbolo da Ameaça Isso bota onde? É o Encantamento bônus para Vitalidade Se equipa, como é que funciona isso? Não sei, velho Não sei como é que é, mas Supostamente teve... Não, mas minha Vitalidade tá em 0 ainda Deixa eu ver assim, só um pouquinho agora Aí Ah... Como é que funciona? Itens perdiços O que eu posso vender aqui? Perda da ressurreição Encantamentos Artefatos Artefatos Ah, eu vou vender essa canga de puro pro aqui, ó Onde você ainda estava fazendo isso? Tá Ah... Eu acho que eu tenho que equipar na minha arma aquilo ali, cara Tá, pessoal Então... Vamos tentar olhar isso aí agora, peraí Vamos olhar aqui as armas É... Armas aqui, ó Tá, tá aqui ele Daí eu tenho... Eu tenho o toque de réu E a bigorna de valde Que eu não tô nem usando Mas na dúvida E aqui tem o cabo Deixa eu tentar trocar isso aqui Não, não é pra trocar Como é que eu boto aquilo lá, então? Será que é na armadura? Deve ser na armadura Armadura peitoral Ombreiras da promessa Isso mesmo, ó Eu vou botar o símbolo da mesa pra aumentar a minha vitalidade Legal Gostei Tá, entendi Só um pouquinho, tem mais coisa pra fazer aqui Armas O que que tem pra fazer em armas? O que que é isso daqui? Ah, o punho de madeira normal é esse aqui, tá tudo bem Já vi que... E tem habilidades também Como é que tá a nossa... Não, a gente não tem XP pra comprar nada, velho Esquece É que ele liberou um negócio... Um negócio novo aqui Aqui, ó Que coisa nova Por isso que ele tá mexendo só Cuidem, vai É isso Tá, galera Vamos seguir em frente Esse episódio tá... Tá com bastante... Enfim... Informações, assim A gente tá... Não tem... Não teve grandes batalhas Nesse episódio aqui ainda Não tem mais vida, ó Tá, o nosso objetivo é pro sul, é pra cá, ó A gente já... A gente já... Nós já viemos essa área aqui, pessoal A gente já... Nossa... Eu fui atirar no outro cara lá e... Nossa... Que bicho... Que legal esse bicho... Como é que ele... Vou morrer, galera Vou morrer, galera Vou morrer O que é que está o inimigo? Lá em cima. Nossa! Faltou força, faltou força, faltou força. Devantamos ele. Também achei que ia ser nosso fim. Quase foi, na verdade, né? Tem um negócio pra pegar aqui, vamos pegar. Isso. Galera, por uma questão de tempo, tá? Esse episódio aqui ficou um pouquinho diferente, eu sei, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Eu espero que, apesar de tudo, você tenha gostado do vídeo e confie no futuro da série. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, que eu puder compartilhar o nosso canal, a nossa série. Esse vídeo aqui eu agradeço muito. Deixa um comentário. Quem não conhecia o canal, já se inscreve no canal. Quando se inscrever, não esquece. Ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo de God of War. Valeu! Tchau, tchau.